MÚSICA 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 Olha coitadinho, é muita feliz de gritada Como é que olhei-te? Como é que olhei-te? Como é que olhei-te de ir embora Com as perninhas todos à mostra e os marmorinhos quase de fora Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de me ir embora Com as perninhas, com as amostras e os marminhos quase de fora Venha-nos à praia, fomos com eu, mas que grande nunca nos aconteceu A minha camisa, o vestido teu, quando à noitinha a mata apareceu Venha-nos à praia, fomos com eu, mas que grande nunca nos aconteceu A minha camisa, o vestido teu, quando à noitinha a mata apareceu Muito envergonhado, saímos ali, eu entro com o nu, tu em biquíni Não tinha dinheiro, o carro também não, viemos a pé, fizemos o serão Muito envergonhado, saímos ali, eu entro com o nu, tu em biquíni Não tinha dinheiro, o carro também não, viemos a pé, fizemos o serão Ela coitadinha, muito aflita, gritava Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de me ir embora Com as perninhas, todas amostras e os marminhos quase de fora Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de me ir embora Com as perninhas, todas amostras e os marminhos quase de fora Como é que eu hei-te? Como é que eu hei-te? Como é que eu hei-te? Me iria embora Com as perninhas, todas à mostra E os meus ruínhos quase-me fora Como é que eu hei-te? Como é que eu hei-te? Como é que eu hei-te? Me iria embora Com as perninhas, todas à mostra E os meus ruínhos quase-me fora